Viajo no som dos becos, reajo no som dos retos Me armo com o amor e o respeito dos meus irmãos De todas as quebradas, prossigo firme sem fraquejar nem desear O vírus segue aniquilando, o plano de desmonte tá traçado por fascismo um plano Perfeito como bote de serpente, amarrados a corrente, o povo colheu a semente Maldito como praga do Egito, pipete não destaca, aglomera como mando mito Nojento, cheiro fétido na terra, império infernal, a maldição se não destrói supera Viu o mal, passou o pano, a parte do problema, perseverou, olhou pra trás, a zica preta em cena A meta acelera todo o ódio, o pódio destruído, o bastardo revivendo mortos Migalhas para o preto, o remédio, um tiro na surdina e o sangue jorra do inferno Eu tô pelos meus, na fé, respeito e amor, mantém a cabeça erguida, mano, Deus e amor Eu tô pelos meus, na fé, respeito e amor, mantém a cabeça erguida, mina, Deus e amor Eu tô pelos meus, prossigo firme sem fraquejar nem desear Just another motherfucking day, acordei ouvindo o Dr. Dre Westside, Centro-Oeste, Brasília, periferia, do DF, família Japão mandou um toque, eu tava em casa e aceitei, bom É quando a gente tá unido, remotamente, mas não tamo desprevenido Velha guarda old school, tamo aí, tirando a minha onda com a jaqueta da CI MV, cresceu ouvindo Snoop D ou Double D Ice-T, câmbio negro easy e batendo forte Na caixa de som, fazendo ba cabeça, só curto que é bom Na humildade, traz mais uma garrafa Desenvolvendo rimas no beat do DJ Rafa Ninguém abafa, nossa história, nosso legado Tamo de olho no futuro, sem esquecer do passado Não tamo parado, nosso bonde não para Baseado nas ruas, a ferida que sara Eles não sabem, a gente ensina Tão chapados de cloroquina Essa é esquina, pra vacilação não tem vacina Tem gente que não vale, o que se deixa na latrina Eu tô pelos meus, na fé Nosso time tá em campo e a bola tá no nosso pé Eu tô pelos meus, na fé, respeito e amor Mantenha a cabeça erguida, mano, Deus e amor Eu tô pelos meus, na fé, respeito e amor Mantenha a cabeça erguida, mina, Deus e amor Eu tô pelos meus, prossigo firme Sem fraquejar, nem desear Viajo no som dos becos, reajo no som dos retos Me armo com o amor e o respeito Dos meus irmãos De todas as quebradas Prossigo firme sem fraquejar, nem desear Prossigo firme sem fraquejar, nem desear